Estas imagens foram enviadas ao programa por uma moradora do bairro Novo Horizonte, aqui de Pato Branco, onde você pode perceber que nessa primeira imagem, o rapaz passa observando se há algum objeto que possa ser furtado. Aqui, ele já está no pátio da residência, furtando uma mangueira de jardim. A polícia militar orienta o que deve ser feito quando ocorre esse tipo de delito. Principalmente agora, em razão do Decreto Estadual 6.983, que restringe a circulação de pessoas, principalmente no horário das 8h às 5h da manhã. Às 8h da noite e às 5h da manhã. Por exemplo, a pessoa foi vítima de furto e acabou de acontecer. Tem as características do autor do furto, tem filmagens. Então, a gente orienta para que a pessoa ligue para a polícia militar no 190, para que uma equipe desloque-se até o local e seja possível realizar diligências com o intuito de localizar esse autor e recuperar os objetos furtados. Caso o furto já aconteceu há algum tempo, o autor não esteja mais no local, ou a probabilidade dele não estar no local é maior, a gente orienta que a pessoa registre o boletim de ocorrência na delegacia eletrônica por meio do site www.policiacivil.pr.gov.br. Então, neste meio eletrônico é possível que o boletim de ocorrência seja registrado. Então, não precisa a vítima deslocar-se até a polícia militar ou até mesmo a delegacia de polícia civil. A polícia militar imagina que esses objetos sejam furtados para comprar drogas. Geralmente, esses produtos são trocados ou vendidos para a obtenção de drogas. Aí eu tenho alguns exemplos aqui de furtos que ocorreram aqui no município de Pato Branco desde o início do ano até o presente momento. Vou elencar aqui alguns deles. Furadeira, celular, bicicleta, mercadorias de estabelecimentos comerciais como mercados, carnes, bebidas, alcoólicas, chocolates, também tênis em lojas comerciais que fazem a venda de produtos desse gênero.